Atenção para o toque de três segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O Espírito levado até o jovem com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar o programa mais jovem da emissora da Fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e hoje apresentam comigo Gabriela Mulher e Rebeca de Oliveira, o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje, nós teremos um bate-papo muito especial, que é sobre a mulher na sociedade e a mulher no movimento espírita. E que pra gente possa começar esse bate-papo, né, nós hoje teremos a condução tanto da Gabriela quanto da Rebeca. Boa tarde a todos os ouvintes, Léo, Rebeca. Antes de a gente começar, eu quero dizer que é um prazer a gente encontrar um espaço pra falar sobre esse tema, um tema que nós estamos aproveitando o dia que passou, que foi de 8 de março, o dia internacional das mulheres. É internacional, logo é comemorado em todo o planeta Terra, né, mas a nossa ideia aqui hoje é trazermos uma perspectiva mais prática e um contexto histórico, né, e, de certa forma, uma consciência de que precisamos falar desse tema não somente no dia de hoje, né, no caso na semana que passou por conta do dia das mulheres, mas que a gente consiga ter espaço pra falar sobre esse tema em todas as casas espíritas e fora também, né. Antes da gente começar pra gravar esse programa, nós fizemos uma prece. E nessa prece, lemos o livro Fonte Viva e pegamos a parte da união fraternal. E eu queria somente destacar, antes da gente começar, uma frase que foi dita nesta passagem, que diz o seguinte, não nos esqueçamos que a unidade espiritual é serviço básico da paz. Eu queria trazer em específico essa frase pelo seguinte motivo. Além de mim, da Rebeca, que estamos aqui pra falar do tema mulher, né, tanto no movimento espírita como na nossa sociedade, por motivos óbvios, somos mulheres, mas também a importância da presença do Léo e de todos os ouvintes hoje que se encontram encarnados sobre um corpo masculino e a importância que vocês têm de também fazer parte deste assunto, desta conversa, justamente como uma forma dessa busca de unidade espiritual pra encontrarmos a paz, pra encontrarmos este descanso pra nós, hoje, mulheres encarnadas, cis ou trans, né, e que sofrem opressão atualmente. Então, antes de começar, eu queria também abrir um espaço pra Rebeca também falar. Boa tarde, Rebeca, prazer conduzir com você esse programa de hoje. Boa tarde, Gabi, o prazer é todo meu. Boa tarde, Léo. Como você disse, é um prazer a gente ter esse espaço e como é importante. E quando você disse, né, do dia 8 de março, eu acho que o principal desse dia é que o 8 de março é pra ser um dia de conscientização. É pra ser um dia da gente, de nós como mulheres, a gente reforçar as nossas lutas e a sociedade inteira tomar consciência do que a gente tá lutando, né? Então, eu acho que essa conversa de hoje é isso também, é um espaço pra gente se conscientizar da gente, tanto no movimento espírita quanto na sociedade, como ambos estão muito interligados, né? Então, vai ser uma conversa muito, muito importante, acho que vai ser muito legal. Eu pensei da gente começar, Rebeca e Léo, da gente falar um pouco sobre a diferença entre machismo e feminismo. O que vocês acham? Podemos começar dessa forma? Por mim, sim, acho ótimo. Pode ser. Eu acho que a gente pode começar falando da diferença entre esses dois termos, porque eu vejo que são termos que geram muita dúvida, não só pro público dentro do movimento espírita, mas o público em geral, né? As pessoas, elas têm muito uma perspectiva de que um é antônimo do outro, que um é oposto ao outro, mas não é bem assim que a gente sabe, né? O machismo, a gente sabe que o machismo é algo presente na estrutura da nossa sociedade de hoje atual, né? Como seres encarnados, logo a gente precisa levar em conta a sociedade que a gente está inserido e a sociedade, ela se dá desta forma. Infelizmente, existe o machismo. O machismo nada mais é do que a opressão, né? A supremacia do homem contra um corpo feminino, né? O feminismo em si não seria o oposto do machismo. O feminismo em si seria, na realidade, a busca da equidade entre os gêneros, seja os mesmos direitos salariais e de oportunidade, porque a gente percebe que hoje não é desta forma que acontece na nossa sociedade. Rebeca, como é que você acha que o machismo em si pode, vamos falar primeiro do corpo da mulher hoje, como o machismo hoje atrapalha você, hoje mulher encarnada? Eu acho que a principal coisa é a nossa liberdade de andar na rua, né? É a gente, por mais que a gente saiba que o assédio não vem como forma da roupa que você está usando, mesmo assim, nós enquanto mulheres pensamos assim, tá, mas eu vou para tal lugar e eu devo usar um short? Será que eu vou me sentir comportável? Será que eu vou me sentir mais exposta, menos exposta? É essa sensação de você não poder andar tarde na rua porque você sabe que se tiver um homem ali você é completamente vulnerável. E uma coisa que eu já percebi muito é que assim, eu desconfio de todo homem que eu vejo na rua e que eu não conheço. Porque eu falo, né, essa questão é de que realmente, que é essa definição do machismo, né, de que o homem se coloca num lugar de superioridade, inclusive para colocar sobre nós sua força e só para sua própria masculinidade. E a força é um grande problema, né, porque a gente olha e fala como que a gente se defende. Então eu acho que é isso, assim, a liberdade da gente andar na rua no tirada, né, praticamente. A gente, desde sempre, a gente se torna muito vigilante, assim, muito vigilante. Uma coisa que eu nunca esquecia, assim, que essa questão da roupa, eu estava numa escola que não tinha uniforme. E aí eu lembro que eu podia ir de shorts para a escola, mas eu me sentia muito desconfortável, porque por mais que eu fosse para a escola sete horas da manhã, eu passava em frente à bar, eu passava em frente à lanchonete, enfim. E aí eu lembro que eu amarrava casaco na cintura porque eu me sentia muito mais segura, eu me sentia muito... não estava nada ligado, mas na minha cabeça de 13, 14 anos, estava super inteligado. Então, tipo assim, eu nem usava casaco na escola no fundo, era só para isso. Demorou muito para que eu começasse a perceber que não tinha ligação e que eu me libertasse cada vez mais. Mas, assim, é realmente isso, a liberdade da gente andar na rua, assim. Léo, eu queria perguntar para você. Diante do que a gente falou sobre o machismo, como é que você acha que o machismo pode ser maléfico para você, homem, hoje encarnado nessa sociedade? Olha, na verdade, a nossa sociedade, se a gente for olhar historicamente, é uma sociedade que tem todo um patriarcado. E a forma com que essa sociedade foi construída, hoje é algo que vem sendo muito conversado. Porque o que acontece? O homem acaba tendo prioridades, mais, né? Até hoje nós temos isso. E sempre houve aquela questão do que o homem protege a mulher, né? E hoje, na sociedade que a gente vive, a gente observa que tanto o homem quanto a mulher, a mulher, eles vivem em comum acordo, mas ainda não se chegou a esse estágio necessário de igualdade. Nós estamos num processo de transformação. A gente sabe que nem todos, né? Estão ainda nesse processo é uma coisa que a gente estuda na doutrina espírita, que é aos poucos, né? A partir do momento que a gente vai estudando a doutrina espírita, a gente vai fazendo esse processo de transformação. Comigo, pelo menos, tem sido assim. Eu fui criado nessa sociedade, né? Que é essa sociedade onde a mãe cuida dos filhos, tudo. E o que que acontece? Hoje, a gente vê que a sociedade está mudando. Hoje, ambos fazem esse papel. Hoje, muitas vezes, você vê um homem dentro de casa cuidando dos filhos e a mulher trabalhando. Porque a nossa sociedade, ela passou por um processo de evolução. E a doutrina espírita, se a gente for parar, né? Pra analisar, ela é bem pontual quando a gente vai começando a conhecer realmente. A gente vai estudando. A gente vai observando que todos nós, né? Somos espíritos que nascemos homem numa encarnação e mulher na outra. E, dessa forma, nós temos essa possibilidade de vivenciarmos tanto como homem quanto como mulher. Mas, nós, como sociedade, ainda mantivemos traços passados. Hoje, a mulher, ela trabalha. Hoje, a mulher, ela ocupa vários postos. Mas, mesmo assim, ainda não há uma igualdade. Então, estudando a doutrina, aí, pra mim, eu venho passando por um processo de desconstrução de muitas coisas que eu aprendi ainda quando a sociedade tinha essa visão machista, né? Esse processo de desconstrução, a gente vai começando a fazer quando a gente vai estudando a doutrina, vai começando a ver que determinadas coisas que a gente está observando não são corretas. Então, se eu não vejo a mulher como minha irmã, eu não estou agindo como Cristo, um dia, nos seus exemplos, fez com Maria de Magdala. Então, assim, nós, hoje, nós temos que, justamente, observar os ensinamentos que a gente aprende na doutrina espírita, o que a gente observa no Evangelho segundo o Espiritismo, e começar a analisar, hoje, a nossa sociedade e começar a se desconstruir de velhos conceitos. E, assim, seguir. É, desconstrução, de fato, é a palavra, né, Léo? Nós temos o conhecimento da doutrina espírita, mas aí eu queria fazer uma pergunta para vocês que, talvez, não tem uma resposta exata, mas eu queria saber a opinião de vocês. Mesmo a gente tendo o conhecimento da doutrina espírita, por que que nem sempre a gente consegue colocar em prática, agora me referindo à questão dessa desigualdade entre o homem e a mulher colocada na sociedade? Porque, ainda assim, mesmo tendo o conhecimento da doutrina, ainda não colocamos, de forma plena, os conhecimentos aos quais nós temos. Porque nós sabemos, espírito não tem sexo, mas, no momento que a gente reencarna, nós temos um sexo. E o sexo ao qual eu estou encarnada hoje vai impactar em quais experiências eu vou ter ao longo da minha encarnação. Porque a gente esquece, muitas vezes, das ciências sociais. E hoje, a sociedade ao qual nós estamos encarnados é uma sociedade ao qual apresenta esse tipo de estrutura, esse machismo, essa opressão, essa violência. Logo, se nós temos esse conhecimento, por que que não colocamos em prática? Olha, Gabi, eu acho que é muito porque a gente tem essa coisa tão intrínseca. Assim, eu acho que é uma pergunta muito retórica, é uma pergunta que faz muito a gente pensar. Então, é uma pergunta que dá para ser feita. E é isso, eu tenho uma resposta ideal, realmente, para a gente fazer e se perguntar. Por que que a gente não está fazendo isso? Agora, eu acho que não faz, porque é um preconceito, uma coisa tão enraigada na sociedade, dentro das pessoas, que ela não consegue deixar de lado nem estudar o movimento espírita. E quando a gente fala também, a gente fala isso, que o nosso egoísmo, o nosso ego, o nosso orgulho, é um dos nossos maiores obstáculos. E quando a gente fala de machismo, a gente está falando de orgulho, a gente está falando de uma superioridade, a gente está falando de você ter um poder. Então, você abrir mão de um poder, tipo assim, não é uma coisa que assim, ah, muitas vezes a gente vê isso, o poder é mais importante do que o próprio princípio, do que o seu próprio, entendeu? Então, eu acho que é muito isso, assim, eu acho que é o poder mesmo, acho que eu não quero abrir mão desse poder. É porque para abrir mão desse poder, requer você colocar de forma que o outro também tenha o mesmo tipo de direito que você. Logo, muitas vezes, se torna difícil você enxergar que o outro ao qual você, de certa forma, se coloca superior, mesmo que inconscientemente, tá? Que eu não estou colocando que é feito de forma proposital, às vezes. Claro. Mas, quando você, quando envolve algo de base, de estrutura, isso requer uma mudança profunda, tanto de perspectiva, quanto de valores, aos quais nós temos arraigados durante séculos, porque nós sabemos que isso é algo de muito tempo, né? Mas que hoje em dia a gente tem, sim, uma mudança, uma melhora, mas que ainda assim, nós sabemos que ainda há muito o que se fazer. Eu estava aqui buscando, né, o Pentateuco, se a gente for, né, no livro dos Espíritos, na questão 817, tem a pergunta, né? São iguais perante Deus, o homem e a mulher, que têm os mesmos direitos? Os Espíritos respondem. Não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Perguntaram. 818. Onde provém, então, a inferioridade moral da mulher em certos países? Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais, vamos lembrar, das ciências sociais, sociedade, precisamos levar em conta a complexidade da sociedade, e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Quer dizer, quer que iramos ou não, o livro dos Espíritos aborda sobre feminismo. Não temos feminismo, mas a prática feminista está presente no livro dos Espíritos, uma vez que a gente entende o feminismo como essa equidade, perceba, não é igualdade, até porque o homem e a mulher apresentam características físicas, veja bem, físicas diferentes uns dos outros. A equidade não é igualdade, a equidade são as mesmas oportunidades, os mesmos direitos, que em lei, e aí trazendo uma questão mais legal, nós sabemos que não é bem assim. Eu estava fazendo uma breve pesquisa, referente a algumas leis que foram alteradas há pouco tempo, mas nós temos uma concepção de que, de fato, é algo muito recente esse tema. Se formos procurar, por exemplo, a questão da laqueadura, para quem não sabe, a laqueadura é um procedimento de a mulher não mais conceber um filho, não mais ter a possibilidade de engravidar, se não me engano, até março de 2021, ainda era necessário a autorização do cônjuge para que a mulher fizesse esse procedimento. Quer dizer, vamos entender este fato em si. Ainda assim, era colocado no homem o poder de decidir o que a mulher deveria ou não fazer com o próprio corpo dela. Então, vocês sabem da questão da legítima defesa da honra? Já ouviram falar dessa questão? Legítima defesa da honra era um termo usado, quando, por exemplo, acontecia um caso de assassinato, um caso contra uma mulher, e aí a gente pode falar do feminicídio também, como que o Brasil tem altos índices de feminicídio. Vocês sabiam que somente em 2022, se eu não me engano, 2021, 2021 ou 2022, tem nem cinco anos ainda, somente em 2021 que essa lei foi considerada inconstitucional? Quer dizer, até março de 2021, quem quisesse usar a legítima defesa da honra para justificar, muito entre aspas, um assassinato contra uma mulher, poderiam usar. Então, quer dizer, por que a gente não fala sobre isso? Por que isso não é uma pauta a nível prático, levantada na maioria das casas espíritas, não só na maioria das mulheres, em todo o período do ano? O que vocês pensam sobre isso? Vocês sabiam dessas informações que eu vou lá ver com vocês? Gabi, eu não sabia de nenhuma dessas informações. É muito importante a gente saber. O que eu estava lembrando também é que a lei Maria da Penha é muito recente. Então, a lei que defende as mulheres, então essa lei que talvez a gente conseguisse bater com a lei da questão da honra, foi criada há muito pouco tempo. E é isso, ela é criada a partir do momento de um caso extremo. Então, não é uma criação por prevenção, é uma criação a partir de algo tão extremo que a gente passa a agir. E eu acho que é pensar, né? Quando a gente fala que a gente não fala, e essa é uma das questões do Dia da Mulher, é que a gente tem essa coisa de falar no Dia da Mulher, ser gentil com a mulher em um dia, e no resto do ano a gente não faz mais nada. E é realmente uma coisa que tem que ser constantemente dida, tem que ser constantemente reforçada, na verdade. E é muito importante a gente entender também a questão da visão do Espiritismo, né? A gente entender que tem a visão do Espiritismo e tem a ação do homem, tem as nossas ações. Então, a gente tem um livre-arbítrio. Então, a gente pode ler o Espiritismo, estudar o Espiritismo e fazer ou não. Até porque Jesus, que é o nosso grande modelo e guia, era uma pessoa que acolhia todos, né? Ele via as mulheres como iguais, né? A primeira pessoa que Jesus aparece quando ele ressuscita, né? Entre aspas, é Maria de Magdala. É a primeira pessoa. Sendo que, imagina, se hoje em dia a mulher já vista como é vista, imagina na época de Jesus e é pra ela que ele aparece. Apesar de todos os rumores, histórias. Então, é muito importante mesmo. A gente tá sempre reforçando e reforçando a história das mulheres também, né? A história dessas mulheres que fizeram parte do que a gente é e a gente também não conta. É interessante isso que vocês estão falando, né? Porque se a gente for ver historicamente, as leis eram sempre realmente favoráveis ao homem. A gente vê um exemplo, que a mulher, se ficasse viúva, ela tinha que se casar novamente, né? Pra poder ter acesso aos bens, se não tivesse um filho. Então, a gente vê como a sociedade, ela, de lá pra cá, foi passando por um processo de transformação. Porque cada vez mais, nessa fase de evolução, a gente vai observando, né? Que as coisas vão mudando. Se a gente for parar pra ver um exemplo, na época de Kardec, quando Kardec fez, né? Os livros da codificação, ele não fez o trabalho sozinho. A gente sabe que teve o auxílio da espiritualidade, teve o auxílio das irmãs Bodin, que também participaram, né? Dessas reuniões de construção, né? Do Pentateuco. E houve um apoio muito grande da Amélie Boudet, que era a esposa de Kardec. A Amélie Boudet, ela foi muito importante, se a gente for ver historicamente, porque ela ajudou também nesse processo da codificação, junto com Kardec. E depois que Kardec desencarnou, ela continuou esse trabalho de estar levando todo esse material da doutrina espírita. Tanto que muito do material que nós encontramos nas obras póstumas e na revista espírita, são materiais que foram catalogados, né? Por Amélie Boudet. Então, a participação de Amélie Boudet, também nesse processo da construção da nossa doutrina, foi muito importante. Como também nós tivemos outras mulheres que também foram muito importantes. Nós tivemos a Benedita Fernandes, que foi uma companheira que te dá como louca, porque ela ouvia espíritos. Então, ela foi internada, inclusive, numa instituição, na época, e numa dessas fugas, né? Foi se vendo que, na verdade, eram espíritos. E aí, ela começou a fundar várias instituições para acolher esses irmãos que passavam por toda essa questão, porque naquela época não havia uma instituição que pudesse acolher aqueles irmãos. E, além de Dona Ivone Pereira, que também foi uma médium que tinha uma mediunidade incontestável e que tantos livros e tanto conhecimento trouxe para a gente. Então, assim, a gente vê que várias personalidades do movimento espírita foram importantes nesse processo. As Irmãs Bodin, quando auxiliaram Kardec na construção dos livros da codificação, nós tivemos Amélie Boudet e tantas outras mulheres que a gente vai conhecendo ao longo dessa trajetória, né? E nós vamos vendo como importantes. Nós temos o exemplo a Irmã Dulce, né? Uma irmã que também ajudou bastante. Enfim, são tantas as mulheres que trabalham incessantemente que a gente pode dizer que são pessoas importantíssimas. E se não tivesse passado todas essas mulheres aqui, a gente não teria hoje o movimento espírita, a gente não teria hoje a sociedade que a gente tem. A importância da mulher, não só como aquela que gera os filhos, porque se não fosse a mulher, hoje, muitas das leis que nós temos discutido não aconteceriam. Gabi citou algumas das leis, a Lei Maria da Penha. Infelizmente, a Lei Maria da Penha, ela foi constituída justamente por uma mulher que passava por agressão. entre outras leis. Hoje, a mulher, ela vota na nossa sociedade. Antigamente, a mulher não podia votar. Até a década de 60, ainda havia essa questão da mulher não poder votar. Como também, de leis referentes à questão também do matrimônio, a Gabi falou aqui dessa questão da legítima defesa, que o nosso Código Civil, ele passou por um processo de transformação, vai fazer agora cerca de 20 anos que começou esse processo de mudança do Código Civil. Então, essas leis foram sendo atualizadas por quê? Porque hoje, nós também temos na nossa sociedade mulheres juízas, desembargadoras, e que têm um papel muito importante nesse processo. Então, a gente vê que, quando a gente lê nos livros da codificação essa questão de haver uma igualdade, um depende do outro nessa sociedade. O Espiritismo fala sobre isso, da importância de ambos nesse processo, nessa continuidade, e de uma igualdade. Então, eu vou trazer isso que você falou, Léo, você trouxe a Amélie, você trouxe as irmãs de Bodan. Perceba que elas tiveram a sua importância, mas elas são sempre colocadas como auxiliadora de um outro homem. Quem é a Amélie? Esposa de Kardec. Não, não, eu perguntei quem é a Amélie. Esposa de Kardec. que ajudou Kardec na codificação. Então, quando eu falo da questão da mulher, que certamente temos nomes de mulheres dentro do movimento espírita, mas infelizmente temos muito poucos comparado com os nomes de homens hoje conhecidos, percebam que ainda assim colocamos a mulher não no papel de protagonista, mas sempre de auxiliado. quando falamos do machismo estrutural, o estrutural não está à toa. O estrutural significa na sutileza. Então, entender a mulher apenas como ajudante e nunca como protagonista é o machismo na prática. e isso todos nós fazemos sem perceber. Aí que vem a sutileza, aí que vem, a gente tem níveis de machismo, a gente tem a sutileza e a gente tem os mais explícitos. Mas, quando a gente fala dessa questão de desconstrução, quando eu perguntei para vocês, mas o que falta a gente colocar em prática se a gente tem conhecimento? Justamente essa sutileza, porque a desconstrução não tem necessidade apenas do conhecimento, mas da consciência dos nossos comportamentos na sociedade que a gente está hoje encarnada. E justamente por estarmos nessa sociedade encarnada que tem uma estrutura estrutural, nós precisamos estar muito mais conscientes de estar a orar e vigiar, muito mais conscientes de todas as nossas atitudes e de caramba, então deixa aqui observar com calma e clareza e às vezes, na maioria das vezes, nós vamos precisar ouvir mulheres, porque nós estamos aqui, hoje estamos aqui, nós queremos falar, nós queremos ser ouvidas, então vocês precisam estar abertos a querer ouvir e aprender, porque se vocês, e eu estou me referindo no geral, se não estivermos abertos a querer ouvir o que o outro tem para falar, com a justificativa de que isso é bobagem, isso é mimimi, isso não presta, então, por que estamos encarnados hoje? Acabou as aprendizagens? Você não tem mais nada para aprender? Então, o fato é que nós precisamos, antes de se desconstruir, o fato, é estarmos conscientes dos comportamentos que nós temos, por isso que eu te perguntei, Léo, como que o machismo pode afetar o corpo do homem, porque na maioria das vezes, e isso é muito importante, a gente foca o machismo no corpo da mulher, óbvio, precisamos, mas o machismo também é maléfico para o corpo do homem, por um seguinte motivo, quem nunca ouviu a frase, homem não chora? Para de chorar? O que é isso? O homem precisa ser forte, a gente entra no tema, o que é ser forte? Por que mostrar nossos sentimentos é sinal de fraqueza? Então, até que ponto esse machismo estrutural obrigou você, Léo, por exemplo, a inibir seus sentimentos, a se tornar uma pessoa mais fria, a tal ponto que você não conhece o que está dentro do seu coração, porque você precisava ser uma fortaleza, de certa forma. Então, até que ponto você teve que se colocar em segundo plano, porque você precisava prover algo? em contrapartida, nós mulheres somos colocadas como cuidadoras, como auxiliadoras. Então, assim como a Maria, eu, Gabriela, tenho que auxiliar, porque eu sou uma mulher. Então, nós vemos que tipo de discurso hoje em dia? Não, mas as mulheres são muito mais fortes, elas conseguem. Mas até que ponto essa frase que colocam de mulher ser mais forte não é simplesmente uma justificativa para continuar colocando uma sobrecarga enorme sobre os corpos das mulheres, porque elas precisam ser as auxiliadoras. Então, eu preciso cuidar de mim, do meu marido, dos meus filhos. Se é que eu quero ser mãe, porque isso é um outro tema muito importante, graças a Deus, nós temos a possibilidade hoje de escolhermos se queremos ou não ser mães. E quantas mulheres ao longo de várias encarnações não foram mães de forma compulsória porque não tinham a possibilidade de falar Oi, eu não quero ser mãe, porque até pouco tempo será tido como algo anormal. Como assim? Mulher não quer ser mãe, mas se ela é mulher ela tem que ser mãe. Quem fala isso? Então, são essas reflexões que a gente precisa fazer quando a gente fala de mulher na sociedade, no movimento espírita, que é muito mais aprofundada, muito complexo do que simplesmente usar de frases do pentateuco e caramba, mas o conhecimento está aí. Pois é, o conhecimento está aí, mas infelizmente não colocamos em prática. Fala aí, Rebeca. Não, é exatamente isso, Dabir. Quando a gente falou da questão da mulher como auxiliadora e cuidadora, é isso, é porque nos veem muito como um papel de mãe. Nos veem muito como um papel, ok, o seu papel aqui é você ser mãe, o seu papel aqui é você cuidar. A gente não pode assumir papéis de liderança e é isso que eu acho que a gente observa e vê no hoje, né, quanto que é uma luta para uma mulher em todas as áreas da vida, não só no espiritismo, assumir posições de liderança, assumir posições de comando e assumir essas posições e mesmo assumindo essas posições às vezes não ter uma escuta, não ter um respeito, não ter, por simplesmente ser mulher. E como eu acredito que nós, no Movimento Espírita, a gente vai aos poucos ocupando nossos lugares mesmo, né, nós enquanto mulheres, enquanto jovens, a gente vai ocupando nossos lugares para não, mas eu quero liderar esse projeto, eu quero liderar essa evangelização, eu quero liderar essa casa e eu quero e eu posso fazer isso e como a gente vai aos poucos se incluindo em cada vez mais trabalhos, projetos, para mostrar que realmente aí também é o nosso lugar, né, até porque a gente tem muito uma questão de unir conhecimentos, então a perspectiva que eu posso trazer enquanto a minha vivência como mulher é outra, a minha, a experiência que eu posso trazer enquanto a minha vivência como mulher branca que nasceu com vários pediglas é uma, então é isso também, a importância da troca de experiências, né, que a gente pode ter se a gente permite realmente que pessoas diversas possam assumir comandos, né, possam assumir liderança. Eu achei muito legal isso que você falou, Rebeca, de troca de experiências, sabe por quê? Porque dentro do movimento espírita a gente usa muito o termo empatia, né, mas a gente justifica na maioria das vezes empatia como se colocar no lugar do outro. Eu particularmente vejo isso como uma questão impossível. Caramba, como que eu vou me colocar no lugar de um corpo hoje encarnado homem se a vivência de um homem encarnado hoje é completamente diferente da vivência como eu, mulher, hoje encarnada? Logo, eu entendo empatia não como se colocar no lugar do outro, mas essa abertura de troca de experiências. Então, eu estou aqui hoje, eu, você e Léo trocando experiências. E eu chego e falo para o Léo, Léo, você em algum momento precisou ter que pensar, repensar, repensar em qual roupa você usaria para sair de determinados lugares? Não. Acredito eu, né? Me confirma se sim ou não. Não. Com relação a questão de roupa, não. Muito bem. Então, teria como você, baseado nessa concepção de empatia, de se colocar no lugar do outro, entender? Este mini exemplo aqui que eu usei para você? Olha, é aquela questão, eu não posso me colocar nesse local de fala, né? Porque justamente nessa encarnação, pelo menos, eu vim como homem. Então, é muito difícil você ter essa visão. Como também é muito difícil também, um exemplo, você ver na sociedade, né? Muitas vezes, homens olhando para as mulheres de formas inadequadas. e isso para a mulher também é agressivo. Eu não tenho como falar de uma coisa que realmente, para mim, eu não vivi. Agora, hoje em dia, eu observo, perante meus colegas, por causa dessa mudança na nossa sociedade, que a mulher que é hoje, ela é independente. Ela é uma mulher que, na sua independência, ela tem o mesmo papel. Então, eu vejo, às vezes, com alguns amigos, né? Essa dificuldade. Porque, tanto eu, quanto esses amigos, a gente foi criado numa sociedade ainda, né? Patriarcal, onde, por exemplo, o homem é que chegava na mulher. Hoje, não. Hoje, a mulher chega no homem. Entendeu? Então, assim, é algo que todos nós temos que passar por um processo de desconstrução. Eu, hoje, eu estou nesse processo de desconstrução. Eu posso dizer que eu ainda não me desconstruí completamente. Eu estou ainda num processo, acho que, de 50%, porque eu fui criado numa sociedade assim, mas eu tenho como exemplo de mulheres fortes e independentes, tanto a minha avó quanto a minha mãe, que foram pessoas muito presentes. Minha avó, viúva, tendo que cuidar da minha mãe, numa sociedade da década de 60, que muitas vezes a mulher era mal vista por estar naquela sociedade e não ter um homem ao seu lado, né? E minha avó superou isso tudo. Minha mãe também passou por situação dessa naquele período. Estudou, é professora, é advogada e, pra mim, é um exemplo, porque, dentro de casa, eu sempre tive a minha mãe como exemplo. Tinha meu pai presente, mas ele não era assim tão presente. Minha mãe que era a pessoa que estava ali sendo presente. Então, assim, eu tenho esses exemplos de mulheres. Agora, hoje, a gente está vendo que está vendo essa transformação na nossa sociedade, graças a Deus, né? para que o homem também ocupe esse papel da mulher. Porque, na verdade, o papel não é nenhum de um nem de outro. Cuidar, ambos têm que cuidar uns dos outros. Nós temos que cuidar uns dos outros e também nos cuidarmos. Também tem isso. A gente não pode só pensar no outro. A gente também tem que pensar na gente, também tem que cuidar da gente. no passado, a gente observava que havia essa questão de que a mulher é que te cuidar do homem. Não! Ambos têm os mesmos direitos e a gente vê isso justamente quando a gente vai ler o livro dos espíritos, no capítulo até que a Gabi trouxe para a gente, como também a gente vai vendo durante toda essa evolução. agora, ainda tem muita coisa na nossa sociedade que tem que ser mudada. Mas um dia, já que a gente está caminhando para esse mundo de regeneração, isso vai se transformar. Tenho fé nisso! Todos nós temos, não é? Você usou o termo lugar de fala. Muito bem! Eu acho que isso que seria talvez a concepção mais adequada de empatia. Você não pode falar por mim como homem o que eu sinto. Porém, ao trocarmos nossas experiências, você consegue ter consciência de que o machismo é errado e as experiências que nós passamos com o machismo é errado. Logo, apesar de você não poder falar o que eu sinto, você pode também lutar contra o machismo. aí vem essa unidade espiritual que eu falei no início. Porque para a gente ter essa paz que a gente tanto almeja, a gente precisa dessa unidade. Homens e mulheres, trans, porque a gente não vai entrar nessa dualidade de homem e mulher, porque existem muito mais do que homem e mulher. Porém, precisamos dessa unidade. Mas que forma, Gabriela? Muito bem! No caso do exemplo do Léo que ele trouxe, que ele tem alguns colegas dele que se espanta ainda, caramba! Então você, se em algum momento estiver num grupo de amigos, por exemplo, homens, e perceber que eles tiveram alguma fala machista, repreenda eles. Não fala sim. Não, mas isso não está certo. Você não tem que esperar que uma mulher fale para você. Se você sabe que é errado, ou estar na presença de uma mulher. porque é isso. Na realidade, a gente tem hoje em dia novas seres que estão encarnando com esta concepção. Mas a gente sabe que isso é uma mudança a longo prazo. Só que isso precisa partir tanto da mulher quanto do homem. Isso é um fato. A gente precisa dessa unidade. Por isso que eu enfatizei a importância para além de estarmos eu e Rebeca aqui, a presença também de um outro homem e de todos os ouvintes hoje e depois que vamos ouvir e que também são homens hoje encarnados. Tanto o homem trans como o homem cis. A importância de vocês também nessa luta. Fala aí, Rebeca. Não, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que essa é a importância também da gente estar falando aqui da gente assumir projetos e lideranças que ela falou de exemplo. Porque é a gente mostrar tipo a gente conseguiu ou elas conseguiram ou a gente também consegue ocupar esses espaços. Até porque quando você fala da questão de que você cresceu com uma avó e com uma mãe é isso. Nenhuma criança nasce com nenhum preconceito. É a sociedade que vai colocando-se na cabeça de uma criança. Então o quão importante a gente ter esse outro exemplo para que a gente também consiga ir mudando a partir daí, né? E a gente vai criando pessoinhas melhores e também que vão evoluindo cada vez mais. E quando a gente fala na questão de espetismo eu lembrei disso que a gente estava conversando é a questão de Deus, né, Gabi? Como a gente personifica Deus. Fala mais um pouquinho sobre isso que eu achei muito interessante quando você me contou. Quando a gente estava conversando antes da gente iniciar aqui a gravação a gente estava falando de como a gente vamos usar uma palavra aqui antropomorfisa olha que palavra bonita como a gente personifica vamos dizer assim Deus, né? Vamos lembrar que qual é a primeira pergunta do livro dos espíritos que é Deus? Não é o que é Deus nem quem é Deus é que é Deus certo? Logo, nós não podemos entender Deus como uma pessoa mas chamamos Deus de pai, né? Qual a ideia de pai? Pai é aquele que de certa forma provê algo pra você não necessariamente financeiro, né? Mas provê algum milagre algum alguma ajuda né? A ideia de pai a personificação de Deus como uma ideia de pai e aí eu faço questionamento pra vocês ouvintes eu não vou trazer uma resposta aqui pronta porque eu quero fazer vocês refletirem né? Uma vez que nós entendemos Deus como ser né? soberanamente bom e justo inteligência suprema causa primária de todas as coisas resposta da primeira questão do livro dos espíritos logo porque nós né? seres encarnados personificamos Deus e ainda personificamos utilizando uma figura masculina Deus não pode ser mãe na verdade Deus não tem que ser nada né? No caso Deus não é nem homem nem mulher eu só trago esse questionamento pra gente refletir de por que colocamos Deus como pai aí vem a sutileza do machismo né? O vocabulário hoje no português se a gente parar pra refletir ele se torna machista também 99 mulheres numa sala um homem qual artigo a gente usa? ois oi oi você é a maioria mulher quando a gente fala do ser hominal né? no caso é pra se refletir ao ser humano mas a gente usa o termo homem então perceba que não é uma crítica nossa Gabriela como você é radical eu acho que é um questionamento assim como a doutrina espírita coloca pra gente mil e catópolis se não me engano questões porque a doutrina espírita ela se formou baseada em questionamentos é só você ler o primeiro livro o livro dos espíritos questionamentos puros logo eu estou apenas fazendo o que Kardec fez estou questionando também por que? né? é só essa pergunta que eu faço por que? também tem a importância de Maria né Gabi? Maria mãe de Jesus ela foi também uma das mulheres mais importantes na época de Jesus muitas vezes era Maria que intercedia em várias situações não só porque foi ela que gerou Jesus mas ela esteve em pontos chaves e acompanhava também Jesus em todas as suas passagens né em todos os momentos é a gente vai conhecendo cada vez mais a história de Maria aos poucos eu acho que ainda tem muito ainda de Maria que a gente tem pra conhecer mas até hoje a gente sabe que no plano espiritual muitas vezes quem intercede é Maria Maria e quem intercede né junto a Deus sobre várias situações que acontecem até no nosso planeta aqui então assim a gente vê também a importância da Maria porque Maria é a representação também da mulher e era pra sua época uma mulher que tinha toda uma força e a gente via isso até a Rebeca falou sobre Maria de Magdala mas também a mãe de Jesus Maria também esteve presente Maria de Magdala avisou e Maria foi ver também o filho então há todo um contexto né que a gente vê a importância da mulher e a importância de Maria mãe de Jesus considerações finais não só que foi um programa muito gostoso um programa muito importante mesmo entender que que é isso a ação está sempre nas pequenas coisas nas pequenas tomadas de consciência em estar sempre aberto disponível para conversar para entender para aprender né que a gente está aqui para evoluir e que a gente possa sempre seguir mesmo o nosso modelo que é Jesus né que acolhia todos que tratava todos como iguais que somos com equidade né que devemos então acho que eu fiquei muito feliz com esse programa acho que foi muito muito legal obrigada obrigada foi demais Léo como foi para você esse programa conversar sobre o tema olha falar sobre esse tema sempre é muito gratificante é é um momento que eu também aprendo muito com vocês porque são coisas que eu ainda estou nesse processo de desconstrução é bom deixar bem claro isso é eu fui criado numa sociedade que era uma sociedade machista hoje eu faço parte de uma nova sociedade porque a sociedade ela vai passando por um processo de transformação e assim a gente estuda na doutrina então hoje eu faço toda essa desconstrução e busco me transformar mudando também o meu comportamento porque assim a gente faz a partir do momento que a gente vê que a gente está tendo um comportamento que não é um comportamento legal a gente tem que fazer a nossa desconstrução reconhecer o erro acho que é importante a gente reconhecer todos os nossos erros às vezes piadas que não são legais a gente reconhecer reconhecer que errou e buscar justamente construir essa nova sociedade que a gente está que é uma sociedade em evolução uma sociedade justa que é isso que nós estamos buscando se a gente for parar para analisar do planeta capela a história do planeta capela foi isso chegou um grau de evolução que aqueles espíritos que estavam ali que não haviam justamente passado por esse processo de evolução passaram para cá e assim vai chegar o processo de evolução está indo uma hora vai haver a separação como já está vendo do joio e do trevo vai ficar aqui quem realmente passou por esse processo de desconstrução e amadurecimento aqueles que não tiveram esse processo vão ter que seguir para outro planeta assim como aconteceu com muitos de nós lá no planeta capela então que fique isso como um ensinamento para todos nós que possamos evoluir e que possamos cada vez mais estarmos realmente seguindo as palavras do mestre Jesus é isso desconstrução para ambos para homens e para mulheres e aquele que não precisa mais se desconstruir chegou no espírito perfeito porque é isso desconstrução é uma coisa contínua não apenas se referindo a questão do machismo mas a todas as aprendizagens que precisamos ter e para aprendermos coisas novas antes precisamos desconstruir valores que estão mais arraigados na verdade e para a gente finalizar eu queria só ler a última passagem que eu acho que o Caixa muito bem esse nosso papo de hoje que diz a união fraternal é o sonho sublime da alma humana entretanto não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros cultivando a harmonia a face do ambiente que formos chamados a servir somente alcançaremos semelhante realização procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz quem escreveu foi Emmanuel estamos chegando ao final do nosso programa desejamos uma ótima semana fiquem com Deus não deixem de ficarem ligadinhos aqui no Espaço Jovem nas nossas redes sociais tchau tchau a rádio Rio de Janeiro apresentou o Espaço Jovem o Espaço Jovem